A gente segue prestando serviço pra você, tem aquelas vagas de emprego que a gente sempre faz uma triagem na região e compartilha com quem tá em casa, então fica ligado, fica de olho. Você que tá passando dificuldade aí porque não consegue um emprego, quem sabe hoje não é o seu dia de sorte. Rodô! A Raçatuba tem vagas para design de interiores, motorista e entregador categoria D, motorista categoria D e E e supervisor de manutenção. O interessado tem que se cadastrar no site arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Presidente Prudente tem vagas para técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, auxiliar de consultório médico e açougueiro. A pessoa pra se candidatar a uma dessas vagas tem que encaminhar o currículo para balcão arroba presidenteprudente.sp.gov.br. Já em Rio Preto tem vagas para carpinteiro, auxiliar de depósito, atendente e eletricista. O interessado tem que se cadastrar no site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Olha lá no nosso portal tem mais vagas como gestor de tratos culturais em Guaraci, consultor comercial em Birigui e promotor de vendas em Panorama. Casa, como é que eu faço para acessar? Entra lá, sbtinterior.com barra empregos e acompanhe.